Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um tour aqui do estúdio que eu moro em São Paulo. Como eu geralmente faço quando eu tô me mudando, eu gravo o tour da onde eu tô, né? Desde que eu mudei aqui pra São Paulo, do Rio pra cá, vocês pedem, ah, como que é? Onde tu mora? O apartamento? É estúdio? O que que é? Eu mostro lá no YouTube, quer dizer, mostro lá no Instagram quando eu tô gravando. E aí é até engraçado que alguns amigos meus chegam e falam assim, Thiago, tu faz milagre. Porque a gente olha, parece que o apartamento é um apartamento gigante. E aí quando a gente vai, tipo, vê que é pequeno. Mas enfim, gente, isso é tudo jogo onde eu boto a câmera. Vocês vão ver que ele é bem pequenininho. Esse estúdio que eu moro, ele tem entre 24 e 27 metros quadrados. Eu não sei o tamanho certo. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é e quanto custa morar em um estúdio aqui em São Paulo. E aí no final eu quero saber de vocês se vocês acharam barato, se vocês acharam caro, quanto vocês acharam. Mas vou fazer esse tour bem rapidão. E no final que eu vou dar mais informações sobre essa questão de valor. Esse apartamento que eu moro, ele já vem todo mobiliado. Então vocês vão ver que tem muito planejado. E aí nada é meu, obviamente, tudo é do apartamento. Eu praticamente só entrei com a minha roupa de cama e minha roupa do corpo e look. Mas o resto é tudo daqui do apartamento. Esse aqui, né, tem a cozinha inteira planejada. E aí vocês podem ver que é um planejado de boa qualidade. E obviamente tudo isso influencia na questão, né, do valor final. Vocês vão saber depois. E aí a geladeira também é daqui. O cooktop também é daqui. Inclusive esse cooktop, ele é de indução. E esse apartamento, ele é tão completo que ele veio até com as panelas de indução. Porque não é qualquer panela que serve nesse fogão, né. Quem tem sabe disso. Aqui embaixo tem um micro-ondas. Mas só a panela também, né, gente. As outras coisas, tipo o copo, o talher, isso tudo é meu. Isso não tem. Só a panela mesmo por causa daqui. Ali, né, eu mostrei, né, gente. Aqui foi a porta da onde a gente entrou. A gente entrou daqui. Eu fui falando direto, mas acho que deu pra entender. Que o telefone, que esse aqui é um prédio de 12 andares. Eu moro no décimo. E aí, gente, tá tudo fechado aqui. Eu vou botar um momento de calor. Porque aqui é muito quente. E tem muito barulho da rua. Essa aqui é a parte integrada com a cozinha. Que é onde é a mesa, né. Que é pra fazer refeição. Deixa eu fechar aqui. Porque deve estar um pouco... Ver se tá bom. Tá bom? E aí, essa aqui é, enfim, a mesa, né. Pra fazer as refeições. Também o trabalho daqui. Boto o laptop. Faço as paradas daqui. Esse armário aqui. Esse nicho. Esse planejado. É muito bom. Porque ele separa a parte daqui, né. Da sala. Barra. Sala de jantar. Cozinha. Do quarto. E aí, uma coisa bem legal. Que tem essa parte da televisão aqui, ó. Que gira. E aí, tem... A televisão pode ficar virada pra cá, né. Quando estiver cozinhando. Tem um sofá aqui também. Um sofá... É, praticamente um... Aqui embaixo é armário. De novo. Planejado. Isso. Agaçando o meu ponto. Eu guardo as coisas que eu uso pra gravar pro YouTube. Iluminação. Tem barraca de camping. A mochila. Enfim. E aí, tem essa parte que serve, né. Acaba servendo como um sofá também. Eu raramente fico aqui. Mas, enfim. E aí, tem a televisão. O bom dela. Que gira, né. Então, dá pra botar pra esse lado de cá. E dá pra girar. E botar pro lado de lá. Do quarto. Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Esse nicho aqui, gente. Sério. Isso aqui é um... Eu gostei muito. Foi uma das coisas que me chamaram mais atenção na hora de escolher esse apartamento. Porque eu vi outros aqui no prédio. Outras plantas. E aí, não tem isso daqui. Tipo, fica... Cara, quase que você tá dormindo na cozinha. Então, eu não gostei muito dos que eu vi desse jeito. Então, esse planejado aqui fez essa divisão de ambientes. E eu achei bem interessante. E assim, o apartamento, fora isso, ele tem várias coisas legais de decoração. Como a iluminação do teto. É... Tem esses esportes aqui que são direcionados. Eu só não vou ligar porque senão vai ficar estourando no vidro. Mas tem essa luz ali de cima. Aqui na parte da... Essa parte aqui da cozinha, ó. Tem um LED aqui. Só que ele queimou. Inclusive, eu tô vendo pra colocar. Porque eu tô saindo do apartamento, né. Preciso colocar. Mas tem um LED aqui que fica muito bonito também quando acende. E uma coisa legal de falar é que... É... Aqui no prédio tem várias plantas diferentes, né. Tem umas 4 ou 5 diferentes. Os das quinas são com um quarto. Então, é... Chega a ter uma divisão de parede. Então, acaba sendo bem interessante. Acaba sendo um apartamento de um quarto. E não um estúdio. Mas também não são todos que tem essa divisão de... De... Ou... Eu não acho que não é nem... Deve ser tipo uma ideia de uma parada assim. Mas não são todos que tem essa divisão. Mas enfim. Eu acho interessante quando tem. Vamos pro lado de cá. Aqui ó. Antes de chegar no quarto. Tem esse outro armário aqui. Cara. Isso foi uma parada que me ganhou muito. Enfim. Vai tá meio bagunçado. Vai... Não vou abrir não. Enfim. É o armário onde eu guardo tipo roupa de cama. Ração de look. Algumas mochilas. Tipo. Eu guardo tudo aqui. E isso é um ponto importante. E aí chegando pra cá. Tem a parte do quarto. A cama é da casa. A televisão que eu mostrei também é da casa. Não é minha. Colchão também é da casa. Só a roupa de cama. Que é minha. E aí esse nicho pro lado de cá ó. Tem um armário também. Que aqui é onde eu guardo o sapato. Enfim. Perfumes. Tem algumas outras coisas aqui. Então é um apartamento bem planejado. Que estou em questão de armário. Sabe? Isso é muito bom. Aqui ó. Isso aqui também. Tudo nicho ó. Muito cheio de bagulho. Tá vendo? Então aqui tem vários. Isso é bom pra ajudar a guardar. Um ponto negativo que eu achava que deveria ser a cama baú. Não é baú. Porque se fosse baú já dá pra guardar mais coisas ali dentro. Porque acaba que fica um espaço muito pequeno. Esse espelho aqui. Ele é meu. Eu comprei. Embora o armário. Vamos. Vou virar aqui pra vocês verem. E aí a parte aqui do armário e do espelho. Quem falar que meu espelho tá ruim. Vai ficar 10 anos na seca. Porque tá sujo. Ó. Eu vou me mudar pra que eu vou limpar agora. Meu Deus. Achei que tava quebrado. E aqui. Quebrou. Aqui embaixo. E aí enfim. Cara. Vou gastar um dinheiro pra trocar esses espelhos aqui. Pra poder. Enfim. Entregar o apartamento. Mas é isso gente. Tá sujo. Eu sei que tá sujo. Mas não. Eu tô na correria pra limpar pro vídeo. É um armário planejado. De três portas. Tem um lado bom de ter espelho. Tem um lado bom. Só que essa porta. Fica muito pesada. E aí ela fica emperrando. Tipo. A rodinha deu ruim. E aí o cara que eu chamei pra consertar. Ele falou. Ele falou. Cara. Esse. Todos esses armários que eu vejo. Que tem espelho na porta. A porta fica muito pesada. As rodinhas não seguram. Geralmente acontece. Tipo. Essa porta aqui. Porra. Só porque tá gravando ela abriu fácil. Mas ela é um caos. Pra abrir e pra fechar. Ah não. Tá de sacanagem. Vou ligar a câmera toda vez que eu for abrir e fechar isso aqui. Porque. O negócio ficou bom do nada. Mas é isso. E ele é muito. Ai ó viu. E aqui dentro. Ele é bem espaçoso. Agora eu não quero abrir mesmo. Gente. Calma aí. Que vai. É bem espaçoso. Olha. Porque vai do teto. Até embaixo. Tem bastante gaveta. A ponta de lá é igual a essa. O meio é um pouco diferente. Mas é a porta que tá com problema. As outras estão tranquilas ó. A do meio aqui. Deu o problema na rodinha. Que é o que o cara vai vir consertar aqui. E até por isso também. Que eu não limpei o espelho. Porque ele vai levar a porta né. Então. É o planejado. Acaba sendo muito bom. Por conta do. Depois de ter falado. Volta a porta. Meia hora. Vou falar que o negócio é bom. Mas enfim. O espaço é muito bom. Para poder. Guardar tudo aqui. E aí ó. Esse. Essa mesinha aqui. Também já é da. É do apartamento. É. Cara. Eu gostei muito. Desse ripado. Aqui. Dá um detalhe interessante. Ah. Para o quarto. Para a decoração. Enfim. A luz aqui também. Tem uma. Tem uma. Tá vendo. Tem LED. O apartamento tem bastante coisas. Tem alguns detalhes assim. Que são bem interessantes. Essa luz aqui também. É legal. Só que assim. Ela é branca. Desde que eu mudei para cá. Eu falei que eu ia trocar por uma amarela. Já estou há dois anos querendo sair. Vou sair. E não. E não troquei pela amarela. Mas enfim. Dá um ambiente bem legal. As janelas. Além de estar suja. Mesmo esquema. Quem falar. Vai ficar aí. Um bom tempo na seca. Ó. Tá vendo. Eu abri. Já vem o barulho. Então. Ela. Acaba tendo. Esse lance do. Ruído. Ela é. Se você lembrar o nome. Do que é a janela. Você descreve nos comentários. Que é a questão do barulho. Que não vem. É. E aí. Tem aqui. A persiana. Também. Já vem aqui. Do apartamento. Isso é uma coisa boa. Que é na hora que fecha. Gente. Fica bem escuro. Não vai ficar tão escuro. Porque é de lá. Tá aberto. Mas assim. Na hora que fecha tudo. É bem bom pra dormir. Porém. Tem um problema. Que eu já conto pra vocês. Só mostrar a outra janela. Que aqui ó. Ah. E o nicho. Tem esse espaço aqui. Tá vendo. Entre. Como se fosse uma outra porta. Daqui pra lá. Aqui a outra janela. Essa daqui é um pouco maior. Mas. Enfim. A mesma coisa. O mesmo sistema do barulho. E aí ó. Essa. É uma visão geral. Pra vocês verem né. Do tamanho aqui. A parte aí. Da cozinha. Tem aqui. A sala. Onde tem a mesa. Lá. É a parte do quarto. Dá pra ter uma visão bem legal. Ali é o banheiro. Antes de eu mostrar o banheiro. Só falar o ponto. A filma hoje. O ponto negativo que eu falei daqui. É que. Não pode colocar ar condicionado. E isso foi um caos. E um dos. Dos motivos. De eu ter. Dado uma parada. De gravar aqui no YouTube. Porque. Pra poder gravar. Tem que fechar tudo. E aí fica um calor insuportável. Não dá pra ligar o ventilador. Porque senão fica. Ruim o áudio aí. Pra vocês. E o ar condicionado. O prédio. Embora ele seja novo. Eu acho que ele não deve ter nem. Sei lá. Nem sete anos. Por aí. E não pode. Colocar ar condicionado. E assim. Cara. Coisas de paulista né. Ser xenofóbico. Não tô sendo. Mas enfim. Não tem como. Não entra na minha cabeça. Um prédio novo. Não poder botar ar condicionado. Então. Esse. É um problema daqui. Então acaba que. A janela fecha. Não vem um barulho aqui pra dentro. Beleza. Mas quem aguenta ficar aqui. Com tudo fechado. E aí. Essa aqui é a parte do banheiro. Gente. Isso aqui é uma parada que eu não consigo entender. Chega só um pouco pra trás. Pra eles conseguirem ver aqui. Eu não entendo. Por que que eles não botam. A porta aqui. E eu perguntei aí uma vez. Me falaram. Ah. É porque senão o apartamento é pequeno. Fica parecendo menor. Cara. Mas eu. Eu. Particularmente. Esse que é o segundo apartamento que eu moro. E essa parte da pia do lado de fora. E eu não gosto. Porque. Cara. Sei lá. Às vezes quando tem alguém aqui em casa. Pô. Sei lá. Eu ou a pessoa também quer privacidade. Na hora que tá aqui. Não sei. Ou então. Até mesmo pra trocar. Tem um espaço maior pra trocar de roupa. Porque o banheiro. Vocês vão ver que é pequeno ali dentro. Mas enfim né. É. Essa questão né. De estúdio. Mas eu não consegui entender o porquê que a porta aqui. Não era boa. E aí ó. Aqui. Como eu falei né. O pé. Ele tem toda essa questão de luz e tal. E eu achei bem interessante esse. Esse led. Aqui ó. Atrás do espelho. Mas tem uma outra luz de cima. Mas eu raramente acendo essa luz. Eu prefiro usar só a dali. E aí. Aqui embaixo. Tem um armário. Que tá. Zona. Enfim. Que é onde guardo né. As coisas de. Banheiro e tal. Tem os produtos. Né. Caso você ainda não conheça. A minha linha de skin care. Que é da marca overflow. Que é a minha marca. Essa daqui é o skin glow. Que tem o sabonete. Próprio pro rosto. E tem também o serum. Que é pro rosto também. Tanto o sabonete quanto o serum. Eles foram pensados pro público masculino. Então assim. É. Pensados. O cheiro gente. O cheiro é muito bom. Eles ajudam tanto. No caso o sabonete. Ele tem a limpeza profunda. Da pele. Ele ajuda pra tratar a espinha. Manchas. O serum. Ele é muito bom também. Pra ajudar a clarear a pele. Além de hidratar. E ele também tem componentes. Que são calmantes. E cicatrizantes. Então. Ele serve como pós barba. Então. Fica aí a dica. Eu vou deixar o link aqui. No. Na descrição do vídeo. Tanto é que vocês podem olhar aqui em cima. É o único produto. Eu só uso. Quando eu falo. Eu tô falando sério. São. Hoje em dia. Os únicos produtos que eu uso de skin care. São esses aqui. Na verdade. Tem também o. Protetor solar. Que não tá aqui. Mas é o que a gente tá testando. Pra minha marca. Porque vai entrar pro trio aqui. Do trio básico. De cuidados com a pele. Uma coisa que essa pia tem. É essa pedra. Tipo. Essa pedra. Que tem aqui. Antes de cair a água. Eu. Fica bonito. Fica bonito. Mas pra limpar isso aqui. É meio. Chato. Meio. Não curtir muito. A experiência de ter isso em casa. Embora. Achar bonito. Muito sei. Se na tua casa é assim. Se você já teve. Vivia assim. Que que você achou né. Se você achou legal. Não. Higiênico. Eu acho que dá um pouco de trabalho. Pra limpar. A parte de cá. Tem. Esse aqui é o long né. Que ele me acompanha desde o Rio. Quem segue o canal. Tipo. Esse long aqui tá comigo já. Vê que delícia. Eu tenho ele. Aqui é a porta. Aonde tem o. A parte do banheiro mesmo. Que é a parte do chuveiro. A parte do vaso. Tem esse secador de toalha aqui. Que isso é muito bom. Na hora de secar a toalha. Porque. O lugar é pequeno. Não tem onde estender roupa. Então a toalha né. Pra não ficar aquela coisa lúmida no banheiro. Então. Tem esse. Aquecedor de toalha aqui. É. Que é só ligar na tomada. E enfim. Você consegue. Vai esquentando. E seca a toalha. Outra coisa positiva desse banheiro. Eu acho esse nicho. Que tem aqui. Pra poder colocar os produtos. Porque. Tem banheiro que as vezes não tem. E fica tipo. Bota no chão. Tem que botar depois. Colocar aquelas paradas coladas. Então esse aqui já veio. Esse chuveiro aqui. Ele é muito bom. Só que. Ele entope muito. Então. Não sei se você. Já viu. Já teve esse chuveiro. Eu acho que ele entope. Sabe. Na hora. Começa a sair água. Vai muito pra cada lado. E aí. De vez em quando. Eu tenho que ficar ali. Com o alfinete. Desentupindo. Ah. E a outra coisa também. Por ele ser pequeno. Não tem janela. Ele tem essa parte. Que é exaustor. Que faz até esse barulho. Estão ouvindo. Que é tipo um exaustor. Que tem que ter né. Então. Ele fica muito abafado. Vamos lá. A parte do condomínio. Aqui. Custa mais ou menos. Uns 400 reais. Uns 380. 390. 400. Mas joga 400 aí. Pra ter uma noção. Mais arredondada. E aí. Aqui no condomínio. Tem. A parte do. Espaço pet. Que pra mim. É interessante. Embora. Tem um horário. De funcionamento. Muito curto. Porque. Vai só até. 10 horas da noite. Pra mim. Isso é ruim. Pra mim. Mas tem o espaço pet. Tem a piscina. Que. Tem um problema. A piscina aqui também. Porque. Ela fica na sombra. Foi arquitetada. De um jeito. Que não foi legal. Quase não bate sol na piscina. Água é muito gelada. E quase ninguém consegue. Usar. Então. Ela deveria ser. Uma piscina aquecida. E aí. A galera. Usaria bem mais. Tem a parte do. Salão de festas. Tem uma academia. É. Eu praticamente. Nunca usei essa academia. Porque os aparelhos. Não são. Não são tão bons. É. A esteira né. Que valeria a pena. Mas eu prefiro correr na rua. Tem a parte. Do escritório. Que é muito boa. Porque. Como aqui. Não pode ar condicionado. É. Dia que tá muito quente. Às vezes. Eu reservo o escritório. Que lá. Tem ar condicionado. E aí. Trabalho de lá. É interessante. Tem também. O rooftop. Quando tá muito frio. À noite. A galera. Costuma ir lá. Pra cima. A galera do prédio. Costuma frequentar bastante. Lá. O rooftop. Tem a lavanderia. Que é a parte né. Vocês viram. Que aqui. Não tem espaço. Lavanderia. Então. Lavanderia. Fica a parte. E lá. É cobrado. Separadamente. Pra você lavar. E pra você secar. Você agenda. E o valor. Da lavagem. Da secagem. Vem junto. Com o boleto. Do condomínio. Então. Acaba pagando tudo junto. No final do mês. Tem portaria. 24 horas. Isso é muito importante. Tem segurança. Que fica na frente do prédio. Na parte da noite. E de condomínio. É isso. Que eu me lembro aqui. Eu acho 400 reais. Caro. Porque é né. Não tem tanta infraestrutura assim. Pra esse valor. Mas enfim né. Valores de São Paulo. E aqui. O prédio. Ele fica localizado. Na Avenida Javaquara. E é na frente dos. Da igreja São Judas. Então assim. É muito pertinho do metrô. Sério. Daqui pro metrô. Sei lá. Andando. Não deve dar uns 5, 7 minutos. É muito rápido. Isso é um ponto positivo. Quando eu tava procurando apartamento. Aqui em São Paulo. Eu queria um. Que fosse próximo do metrô. Porque metrô funciona. Aqui em São Paulo. Diferente do Rio de Janeiro. Aqui funciona. Então dá pra você andar. São Paulo inteiro. De metrô. Além de ser mais rápido. É mais barato. Do que o Uber. E eu acho mais seguro. Que um transporte público. De ônibus. No caso. O valor do aluguel. Aqui. É 2.430. Então. O aluguel. Com condomínio. Fica 2.830. Fica quase 2.900. Dependendo do mês. Aí separadamente. Óbvio. Tem as outras contas. Energia. Telefone. Internet. Que isso aí. É tudo separado. Mas deu pra vocês terem. Mais ou menos. Uma noção do valor. Não é barato. Morar em São Paulo. Mas claro. Que vocês conseguem. Coisas mais baratas. Só que assim. Não tem imobília nenhuma. Então. É. Você tem que ter. Todas as coisas. Não tem planejado. Não tem nada. Até aqui. Algumas decorações. São aqui da casa. Então. Como eu trabalho de casa. Criando conteúdo. Pra mim. É importante. Ter um ambiente. É. Que me dê possibilidades. De gravar. De dentro de casa. Que tenha um lifestyle interessante. Então. Por isso. Eu escolhi esse estúdio aqui. Mas aqui mesmo. No prédio. Tem estúdios. Até de. Mil e oitocentos. Mil e setecentos. Mas é isso. Tipo. Não tem nada. É um espaço grande. Com uma porta. Para um banheiro. É isso. Não tem nada além disso. Então é isso. Eu acho que eu respondi tudo. Mas se ainda assim. Ficou alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu dou uma olhada. Respondo. Qualquer coisa. Posso fazer um outro vídeo. Falando mais sobre isso. Se tiverem muitas dúvidas. Provavelmente. Vai sair um dos próximos vídeos aqui. Contando para onde. Eu estou me mudando. Por que que eu estou me mudando. Logo logo. Vocês vão saber. E assim. Gente. É uma parada muito boa. O outro apartamento. Que eu estou indo. Não está 100% fechado. Mas assim cara. Fechando esse. Cara. Ele é muito irado. E aí. Pode ser que chegue lá. E grave vídeo para vocês também. Então é isso. Se você curte conteúdo de moda. Cuidado. Lifestyle masculino. Se inscreve aqui no canal. Que é de graça. Não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho. Aqui embaixo. de novo.